. 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 Isso, professora. Porto Velho, professora. Porto Velho é uma sonhinha, não, professora? Alguém sabe a capacidade de amacuar? Eu sei, eu sei. Eu sei. Você só falou errado. Isso, tá certo. Mas por que, professora? Ela respondeu alguma coisa que errada? Então, pretinho, eu gostaria que vocês fizessem grupo e me pegassem trabalho só final na aula, tá? Aliás, não, dupla. Só não pode ser trabalho individual, tá? O trabalho é coletivo, não pode ser individual. Não, preto não. Não, preto não. Não, preto não se mistura. Vai fazer o trabalho, não vou fazer o trabalho. Não, cara, se não for, tem que fazer. Até o final da aula, eu quero esse trabalho pronto. Se você não me entregar, não vai ser nota. Cadê a Francisca? Ela tá lá pra dentro, o que foi? Quero falar com ela. Ah, não, eu pensei... Meu Deus! Cadê o almoço? Eu não fiz comida agora, não. Mas cadê o almoço? Eu não fiz comida! Eu não fiz comida! Eu não fiz comida! Meu Deus! Meu Deus! Tocão! Tocão! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você bateu na nossa patroa. Eu sabia que era isso, rapaz. Tem que ser esse vagabundo de novo bater na mulher. Alguém salva. Até a minha mensagem. Até a minha tá chorando e tem que ligar pra polícia. Ele deve estar por perto ainda. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL